Música Este é um vídeo em oferecimento a Vete Design que fez toda a arte do canal Se vocês não viram, confira aí, ficou muito da hora, eu curti bastante E caso você que é um Youtube assim como eu e não sabe fazer uma arte bacana Entre na página do Vete Design que eu vou deixar o link na descrição Confere lá, curta a página porque é um trabalho muito bom E se você também quiser, mande uma mensagem para eles dizendo o que você quer Que eles vão combinar tudo certinho com você Lá eles já fizeram várias artes para vários canais lá É só vocês conferirem lá, se vocês quiserem é claro Acessem aí que vocês vão curtir, ficou muito da hora mesmo galera Eu recomendo, não esqueçam de curtir a página deles porque realmente vale a pena E é isso aí pessoal, vamos ao vídeo E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Pandian Games Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Bom galera, dá licença por favor, você está atrapalhando a minha introdução maravilhosa Bom galera, eu estou aqui mais uma vez em um servidor multiplayer de Minecraft Na verdade eu estou aqui no Minecraft Party É isso que se chama E logo aqui atrás tem o castelo do Toad, né? Antes aqui era o castelo da princesa Mas eles mudaram para o castelo do Toad E como funciona esse servidor aqui? Ele se chama Minecraft Party Assim como no jogo Minecraft, ou na verdade Mario Você tem vários minigames que você pode ter acesso Antigamente eu podia jogar todos, mas hoje em dia você só pode jogar alguns Então, todos que derem para mim jogar, eu vou gravar para vocês E os que eu ficar por fora da partida, eu vou cortar do vídeo, tá galera? É porque está funcionando basicamente dessa forma Você quando tem um título de noob, como aquela moça ali Você pode jogar todos os jogos durante alguns minutos, né? Creio eu que seja 24 horas, não sei É, durante algumas... É, 24 horas Durante algumas horas, né? Você pode acessar todos os jogos Quando você perde o título de noob Alguns jogos ficam somente para VIPs Então caso vocês quiserem jogar todos Vocês terão que colocar VIP Então vamos lá galera, vamos aos jogos Opa, o primeiro jogo que a gente começou aqui É o Corrida de Cavalos Muito da hora, porém a câmera aqui deixa... Ai meu Deus Deixa um pouco a desejar, né? Porque afinal você tem que ficar fixando o espaço para ele correr E aí deixa um monte de gente na frente, né? O que não é legal Ai meu Deus, eu vou cair Ai meu Deus Boa, 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 boa Eu acho que eu estou em segundo lugar, hein? Eu acho que eu estou em segundo lugar Porque tipo, eu sou muito viciado aqui Ai, ai, ai Caraca, cara, 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 cara Vamos passar desse cara Vixe Vixe Agora eu fiquei em primeiro, hein galera? Estou em primeiro lugar aqui Tipo, dei uma passada muito estratégica do cara Agora eu tenho que tomar cuidado ali Logo ali na frente Porque, galera, é nessa parte que eu perco a minha posição, né? Deixa eu parar Não, caraca, velho Eu não acredito, meu Que droga Tipo, caiu para segundo, né? Mas você pode cair para bem mais, viu? Caraca, velho Eu não acredito Que eu caí Bom, galera Esse daqui também funciona basicamente dessa forma Vocês vão cavar quando o tempo estiver ali Tem 3 segundos E vocês encaixar diamante e esmeralda A pessoa que conseguir coletar mais Vence, né? Que tem uma pontuação aqui Opa! Olha o que eu achei Esmeralda dá bastante pontos, galera E eu desci num lugar bem legal Porque Aqui A esmeralda dá mais pontos do que o diamante Então Eu acho que eu fui no lugar perfeito Só que eu sou muito lerda Para mudar as Uh, galera Uh, galera Uh, galera Olha quem está em primeiro Olha quem está em primeiro Pandinha Uhul Tipo Eu caí num excelente lugar, né? Então Os caras devem estar me chamando de hacker Mas é isso aí, galera Funciona desse jeito Tem aqui diamante E tem aqui esmeralda E eu estou em primeiro lugar Com 19 pontos Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vou ganhar, vou ganhar Uhul Ganhei, galera 19 pontos Fiquei em primeiro lugar Então é basicamente assim que funciona Esse daqui, galera Você tem que escapar De um bicho que vai nascer logo ali no meio Quer ver? Olha lá Uhul Não Nossa De primeira, cara De primeira Mas esse estava muito difícil Isso, ele já começa com aquele jeito ali Olha que da hora, galera Ficou muito massa Tem O objetivo aqui é você correr E escapar Dessas Dessas Fumaça Não sei E não deixar que ela te toque, né? Porque se ela te tocar É fogo Esse daqui Você tem que correr E não pode saltar E as pessoas vão tentar Passar na sua frente E te derrubar, né? Então vamos lá Vamos ver se eu consigo ficar Muito Tempo aqui Uhul Uma das coisas chatas Desse daqui É que a galera Vai tentar passar na minha frente E me derrubar E eu vou tentar É... Não perder o máximo de chão Porque ele vai sumindo atrás da gente Isso é muito chato Eu já perdi muito aqui Já caí Não tem quatro pessoas agora Será que eu fico... Ai, meu Deus Será que eu fico entre os terceiros Os três primeiros? Não 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 Ah Caí em quarto, galera Mas olha lá Conforme você vai andando Ele vai sumindo É tipo TNT Run Só que esse você não pode saltar, né? TNT Run Você pode saltar Aquele cara ali pegou um bom lugar Porque Ele tem bastante espaço Porém ele não tá aproveitando, né? Ele tá limpando de um jeito Apesar de que ele Primeiro e segundo lugar É uma pontuação muito boa Vamos tentar achar o outro, né? Porque são dois Ah... Bom Aquele ali do canto Tem mais chance de ganhar, viu? Porque ele tá aproveitando o máximo Ah... Dos blocos Já aquele ali tá destruindo tudo Esse cara aqui vai ganhar, galera Esse cara aqui vai ganhar Não sei que trave o computador dele Ele vai ganhar Esse daqui Aquele lá vai cair Porque ele não aproveitou nem um pouco Do espaço Falei que esse aqui ia ganhar Vamos ver se no próximo jogo Eu posso entrar, né? Porque Opa! Esse aqui é bem legal, galera Esse aqui o chão Ele vai mudando de cor E quanto maior é a cor Ele vai sumindo Pera, vou explicar direito O chão ele é branco Então ele vai ficando amarelo Laranja e vermelho Quando ele chega em vermelho É porque ele vai sumir, né? Esse daqui também funciona Como TNT Run Mas ele não some quando você passa Ele tem um tempo pra ele sumir, né? Vermelho é quando ele está prestes a sumir Branco ele vai demorar um pouquinho mais E laranja você sabe como funciona, né? Então conforme você vai jogando Ele vai sumindo aqui Tomara que eu consiga ficar Entre os primeiros Ai, galera Ai, 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 caramba Não Ai, beleza Ainda tem 12 pessoas O que é ruim pra mim Porque eu sou muito ruim De parkour E vai Nossa Que queda mais feia, cara Tipo Deslizei Caí de cara na lava E Me ferrei, né? Ok Bom, galera É assim que funciona É... Olha lá Boa Esse cara ganhou de novo, velho Ele é muito viciado Tipo Muito viciado mesmo Eu jogava bastante esse jogo E Confesso pra vocês Que eu não podia Aí, galera Bom, galera Voltei aqui Eu tive que cortar Porque como eu disse pra vocês No começo do vídeo Eu não possuo VIP Então eu não posso ter acesso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus O cara não vai me derrubar Bom, galera Esse aqui funciona Sai, maldito Os caras querem me derrubar aqui Tipo Na lata, né? Esse aqui funciona Da seguinte forma Você tem uma pá E você vai destruindo A neve que tá no chão E isso vai te dando Neve na sua mão, né? Que você pode utilizar Tanto pra derrubar Os seus É... Parceiros aí, né? Na verdade Seus inimigos Porque eles não são seus parceiros Porque eles vão Tentar Te derrubar E se vocês caírem ali Naquela parte Que eu sempre esqueço O nome desse bloco Ahn... Vocês perdem, né? Então o objetivo aqui É você conseguir Ficar até o final Conseguir ficar os... Um minuto Eu acho Dois minutos Em cima Dos blocos de gelo De neve, na verdade E se você conseguir Ficar em cima deles Você ganha, né? Bom, já tem cinco pessoas Ainda tem, na verdade Cinco pessoas E vamos tentar Derrubar Na verdade, galera Eu faço o seguinte Eu não fico tentando Derrubar os caras Porque eu sou muito Noob Tipo Os caras meio que Tiram meu chão E eu perco, né? Mas vamos tentar Vou mostrar aqui pra vocês Olha lá Eles estão Brigando praticamente Vamos tentar derrubar Aqui não tá dando certo Eu ir lá Porque eu vou cair, né? Mas vamos tentar Derrubar Não! Caraca, velho! Que noob! Nossa senhora! Tipo Eu tirei o chão E caí Aonde eu tirei Nossa! Fogo Fogo Beleza O cara ali vai ganhar O cara ali Ganhou, né? Tipo Fui tentar derrubar ele E eu caí No meu buraco Tá certo Tá certo Tá certo Vamos ver se no próximo Eu vou entrar Caso eu não entre Eu vou finalizar o vídeo Bom, pessoal Como vocês podem ver O jogo mais legal Eu não posso entrar Esse é o Parkour Ele é bem legal Eu tava já pegando As manhas dele Mas como eu não posso entrar Eu vou me despedir De vocês E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Desculpa se ficou Meio tonho Quando eu digo tonho É meio estranho Sem alguma coisa É que eu tentei trazer Aqui umas gameplays Bacanas pra vocês No multiplayer E se vocês gostaram E querem acessar Esse servidor Eu vou deixar o link Na descrição dele É bem legal, galera Vocês vão se divertir Bastante Mas é como eu disse No começo do vídeo Não são todos Que podem jogar Não são todos Os jogos Que dá pra você jogar A não ser que vocês Tenham o título de noob Ou que vocês sejam vips Beleza, pessoal? Não esqueçam De deixar o seu joinha E se puder Adicione aos favoritos Isso me ajuda bastante E eu conto Com o apoio de vocês Um beijo Um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau